Uma das soft houses mais amadas e mais odiadas na mesma proporção do universo gamer. A Konami é dona de franquias importantíssimas. Dentre elas, Castlevania, Metal Gear, Sunset Riders, Silent Hill, só para citar algumas. Talvez tenha sido a soft house que mais cresceu entre os anos 90 e início dos anos 2000. E nesse período tenha sido a empresa que mais fez jogos clássicos. No entanto, depois disso, ela foi se diminuindo. E foi abandonando essas franquias extremamente importantes. Mas por que que isso aconteceu? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. De toda a história de ascensão e queda da Konami. E é agora. Então, bora! A história da Konami. Fundação da empresa e expansão do negócio. É curioso como as coisas mudam ao passar dos anos. Como o caminhar da história pode transformar o maior consenso de sucesso no total repúdio coletivo. Um fenômeno que geralmente ocorre com grandes personalidades. Que numa hora são adoradas. E em outro momento passam a ser detestadas por qualquer deslize ou atitude. Onde tudo que foi construído não possui a menor relevância. Ou mesmo seja suficiente para manter um mínimo de respeito por parte do público. E quando entramos na seara dos jogos eletrônicos. Há uma companhia que representa bem esse cenário de forma muito expressiva. A lendária japonesa Konami. Que em outro momento era referência na produção dos mais criativos títulos dos videogames. Mas que hoje se tornou sinônimo de repúdio e desprezo. Além de ser exemplo do que não se deve fazer com as suas próprias propriedades intelectuais. Hoje quando pensam na Konami. Lembram imediatamente das brigas com o cultuado designer de games Hideo Kojima. Ou sobre mais um lançamento do Pro Evolution Soccer. E que cada ano se torna menos relevante. Em detrimento das vendas do FIFA. O seu concorrente do gênero. Mas até a gente chegar nesse ponto. É preciso compreender a importância da Konami. E como seu legado foi construído ao longo de mais de cinco décadas. Sim, a Konami nasceu no longínquo ano de 1969. Primeiramente como uma empresa de fornecimento e manutenção de jukebox. Aquelas máquinas que tocavam música quando se colocava uma moeda. E que ficavam nos bares e restaurantes. Algo que na década de 1970 ainda fazia certo sucesso. Dando a Konami margem para distribuir as vitrolas para vários lugares do Japão. E em 1973 com o movimento aumentando. Kagemasa Kozuki, dono da empresa. Se juntou aos sócios. Yoshinubu Nakama e Tatsuo Miyasako. E finalmente fundou a Konami Industry Company. E esse nome Konami. Não é nada mais que a conjunção da abreviatura do nome dos três sócios. Onde a sigla Ko vem de Kozuki. Na de Nakama. E Mi de Miyasako. Porém do meio para o final de 1970. Surgiu outro tipo de máquina. Que também dependia das moedinhas para proporcionar as diversões. Os chamados fliperamas. Que ofuscaram tudo desse meio dos caça-níqueis. Os chamados arcades. Eram interativos. E de certa forma. Mágicos para quem os via na época. Não ficavam parados um minuto sequer. E a renda dependia do tempo disponível para as pessoas gastarem suas moedas. Sempre tinha gente esperando a sua vez. E o jogo Space Invaders. Lançado em 1978 pela Taito. Deixou milhares de jogadores hipnotizados. Devido ao tal encantamento que tinham pela máquina. Pois era uma mescla de shooter com gráficos bidimensionais. Que simulavam uma nave resistindo a ataques alienígenas. Além de possuir uma sonorização brutal. Essa obra parou grande parte do mundo. Pessoas dedicavam a maior parte de seu tempo. Para quebrar os recordes. E conseguir chegar mais longe. Então observando esse estrondoso fenômeno. Kagemasa Kozuki. CEO da Konami. Decidiu até um certo ponto mudar de ramo. Digo isso. Porque os técnicos e profissionais. Que operavam as jukebox. Simplesmente migraram. Para trabalhar com os fliperamas. E como a Konami. Já era uma grande empresa desse meio. Com um milhão de ienes de capital. Facilmente enveredavam por essa área dos arcades. Começaram fazendo primeiramente o trabalho que já faziam com as jukebox. Onde realizavam a manutenção. E repassavam as máquinas para outras casas. E ainda nesse período de manutenção e exportação dos fliperamas. A Konami expandiu a sua distribuição para os Estados Unidos. Fator que deixou a empresa em outro patamar. Fez o seu capital saltar para 40 milhões de ienes. A mudança de ramo. Mas Kozuki notou que ainda podia fazer mais. Afinal. Eles operavam apenas dentro da área de logística. Foi aí que pensaram então. Em colher o dinheiro diretamente da fonte. Começaram a desenvolver os seus próprios jogos. Ou podemos chamar de cópias de Space Invaders. Há exemplo de Space King. Também de 1978. Que basicamente é a mesma lógica de gameplay do jogo da Taito. Que é conter os alienígenas com sua nave. E isso não é demérito. Pois outras empresas na época seguiram essa mesma ideia. Aliás. Isso acontece até hoje. Sempre que um jogo se destaca. E cria um gênero que causa euforia no público. Certamente a indústria irá focar seus próximos títulos nesse estilo. Em todo caso. Esse movimento e essa continuidade da parceria com os americanos. Geraram cada vez mais frutos. E no início dos anos de 1980. Kagemasa Kozuki inaugurou um novo prédio em Osaka. Onde nascia ali a Konami América. Uma expansão do negócio. Que permitia que a Konami começasse a trabalhar com consoles e PCs. E não ficasse presa apenas aos arcades. Isso fez com que em 1983 o capital da empresa subisse para 300 milhões de ienes. E então pudessem finalmente expandir as suas produções e exportações para a Europa. Além de já possuir sede nos Estados Unidos e escritórios na Alemanha e Reino Unido. Muito desse sucesso se deu aos bons jogos já publicados que saíram dentro desse período. Há exemplo de Frogger lançado em 1981 em parceria com a SEGA. Outra gigante do mercado. Saindo inicialmente para os fliperamas. E depois para o Atari 2600. Console americano de maior sucesso da época. Frogger era bastante simples. Mas suficientemente divertido. Onde controlávamos um sapinho que para chegar em sua casa precisava atravessar uma rua. Pulando em cima dos carros. E depois passar por um lago cheio de troncos e jacarés. Todos esses obstáculos se movimentavam. E os jogadores precisavam bolar estratégias para chegar até o outro lado. Um barato. Um outro título de sucesso. Porém publicado apenas pela Konami. Nesse mesmo ano foi Super Cobra. Que tinha movimentação horizontal e trazia um helicóptero atirando e sobrevoando diversos lugares apertados. Com foguetes sendo disparados em sua direção. Durante toda a década de 80. A Konami procurou diversificar nos mais variados estilos. Dentro da mídia videogames. Não demorou muito para que começassem a produzir uma enxurrada de jogos de esportes. Vertente que acabou se tornando uma de suas maiores forças. Títulos como Hyper Olympic e Hyper Sports. Lançados respectivamente em 1983 e 1984. Traziam uma grande variedade de modalidades esportivas. Que podiam ser selecionadas pelo jogador. Depois tivemos também uma série de jogos de esportes individuais. Com o selo da própria Konami. Há exemplos de Konami's Golf, Konami's Tênis, Konami's Baseball, Konami's Ping Pong e Konami's Soccer. Além de tantas outras modalidades que foram abordadas ano após ano. E tinham a função de conquistar os mais diversos públicos. Ainda dentro do gênero Shumamp. O chamado jogos de navinha. Em que nosso personagem geralmente fica numa nave. Enfrentando hordas de inimigos e projéteis voadores. A Konami teve uma passagem muito importante. Com uma enorme gama de games. Vídeo clássico Gradius de 1985. Lançado para os fliperamas e depois para os consoles. Que colocava o jogador nessa mesma situação. Numa nave. Porém lutando contra alienígenas que vinham de todos os lados. E a dinâmica que Gradius trazia era algo ainda nunca visto. Devido a velocidade e variedade de power-ups. Poderes que você adquiria ao longo do jogo. Mas outros títulos como Life Force e Time Pilot. Que seguiam a mesma lógica de Gradius. Mas possuíam temas diferentes. Como confrontos com monstros. E a defesa aérea militar. Também fizeram um relativo sucesso no estilo. A solidificação no cenário dos jogos. Mas foi em 1986. Que nasceu a primeira grande franquia da Konami. E que até hoje é um dos seus maiores hits. O espetacular Castlevania. Game que saiu inicialmente para o Famicom. Ou NES. Console de 8-bit da Nintendo. E depois foi portado para o MSX. Um console japonês básico de 8-bit. Que foi lançado em 1983. E parecia mais um computador pelo seu visual. E em 1987. A obra chegou ao ocidente. Castlevania era o que havia de melhor. Entre os títulos de ação e plataforma. Além de trazer vários elementos de terror. Como uma espécie de conto do Drácula. Onde comandávamos um caçador de monstros. Que com seu chicote. Lutava contra vampiros. E demais criaturas. Num castelo recheado de armadilhas. Era algo que ainda ninguém tinha feito. Castlevania virou uma franquia. Com diversas continuações. E ainda hoje. É idolatrado por seus fãs. O jogo contra. Lançado em 1987. Foi outro título de ação. E tiro em terceira pessoa. Que fez um grande sucesso nos fliperamas. Conhecido principalmente. Pela sua enorme dificuldade. Velocidade. E dinâmica. Em que o jogador tinha que lidar com vários inimigos. Na tela ao mesmo tempo. E antes do final da década. Em 1987. Para ser mais exato. A Konami nos brindou. Com a chegada de Metal Gear. Um jogo de stealth. Absolutamente inovador. Com um enredo complexo. E algumas técnicas de gameplay. Jamais vistas antes. Idealizado por um jovem. E talentoso designer. Chamado Hideo Kojima. Quase tudo que foi feito ali. Era novidade. E fora da curva. Dentre os lançamentos da indústria. E mesmo tendo sido lançado. Para o próprio MSX2. Um console que trazia melhorias pontuais. Em relação ao anterior. Rapidamente Metal Gear. Também saiu para o Famicom. Três anos depois. Metal Gear ganhou uma sequência. Metal Gear 2. Solid Snake. Que para o lamento ocidental. Esse jogo foi lançado. Apenas para o MSX2. E acabou ficando só aqui no Japão. Mas daí uma semente. Havia sido plantada. E tanto Metal Gear. Quanto Hideo Kojima. Iria o influenciar positivamente. E negativamente também. Em toda a história da Konami. Ao longo de todo o tempo. Mas aguarda aí. Ainda mais para frente. Falamos sobre isso. Já no início dos anos 90. A Konami passou a trabalhar. Com várias franquias. Consagradas no meio audiovisual. Desde desenhos animados. Da TV. Até grandes filmes do cinema. Algumas dessas obras. Marcaram bastante. E ainda são lembradas. E jogadas. Nas várias coletâneas. Que vivem sendo relançadas. A começar pela série. Teenager Mutant Ninja Turtles. Ou Tartarugas Ninja. Que se nas telinhas. O desenho era um sucesso estrondoso. Nos games. Trouxe a inovação. De colocar quatro jogadores. Nas máquinas de fliperama. No comando do quarteto. Formado por Leonardo. Donatello. Rafael. E Michelangelo. Os heróis tartarugas. Que ganharam uma forma antropomórfica. Que lhes permitia. Andar e lutar como ninjas humanos. Tartarugas Ninja. Que começou a ser publicado em 1989. É um dos jogos de briga de rua. Mais divertidos já feitos. Ganhou outras continuações. E muitos aguardam novos jogos da franquia. Outro bom exemplo do estilo. Foi X-Men The Arcade Game. De 1992. Que trazia mais uma das inovações. Dos fliperamas da Konami. Essa máquina possuía uma grande tela widescreen. Que suportava um total de até seis jogadores. No comando de cada personagem dos X-Men. Imagina você com mais cinco amigos. Jogando no auge dos arcades. Com os heróis mais queridos dos quadrinhos. E enfrentando diversos inimigos. Naquele estilo clássico dos jogos de aventura da época. Uma experiência que pouca gente teve. E que só a Konami foi capaz de proporcionar. Vieram diversas outras adaptações do estilo. Fizeram jogos de outros desenhos. Como Batman The Animated Series. De 1993. Que misturava plataforma e combate. Tiny Toon Adventures. De 1991. E Animaniacs. De 1994. Que eram jogos de plataforma. Extremamente criativos. E até difíceis. E claro. O sensacional The Simpsons The Arcade Game. De 1991. Que tentava mesclar o chamado estilo Beat'em Up. Dos games de aventura. Já vistos nos Tartarugas Ninja. E também colocava algumas variações. E armadilhas. Que podiam ser resolvidas. Com objetos achados pelo cenário. Todos saíram primeiramente para os arcades. E depois migrando para os consoles da época. Como Nintendinho. Mega Drive. E Super Nintendo. O novo console da Nintendo. Que abrigou diversos títulos da Konami. Aliás. Muita gente passou a conhecer a desenvolvedora. E seu nome. Devido a logomarca Konami. Que sempre aparecia antes dos seus jogos. Quando colocávamos os cartuchos. E antes de iniciar. Víamos aquela animação da Konami. Já sabíamos que era coisa boa. Na época a Konami produzia tantos jogos para o console. Que precisou criar um codinome diferente. Para que mais títulos fossem publicados. No console da Nintendo. Que permitia uma quantidade limitada. De lançamentos por estúdio. Então saiba que você provavelmente. Jogou outros títulos da Konami. Que mesmo sem o nome da empresa. Nossa pertenciam a ela. O gênero e o jogo. Que mudou tudo. Mas antes de avançarmos nessa história. É necessário a gente separar aqui. Um capítulo especial. Dedicado aos jogos de futebol da Konami. Como já comentamos. Eles já haviam se arriscado em outros jogos de esporte. Que não deram muito certo. E foram esquecidos com o tempo. Mas em 1994. Foi lançado o International Superstar Soccer. Ou GQ Wodasoka. Como era conhecido aqui no Japão. E apesar de ainda ter uma jogabilidade bastante arcade. Sem muitas pretensões de simulador. O International Superstar Soccer. Era até ali. O game que possuía a maior fidelidade. Em relação ao conhecido esporte bretão. Com todas as regras e possibilidades. O jogador podia chutar, cruzar, dar dribles. E era cercado de todas as normas do futebol. Vide faltas, laterais, escanteios, tiros de meta e até impedimentos. E como não havia um licenciamento oficial por parte dos jogadores. Para os videogames. As seleções lá presentes. Eram todas formadas por escalações genéricas. Que tentavam se assemelhar aos futebolistas da época. Aqui no Brasil. O craque Alejo. Criado em alusão a Bebeto. Atacante da seleção brasileira na época. Acabou se tornando uma lenda. E até hoje tem muita gente usando camisa com o nome Alejo. E como esses jogos desde o começo. Permitiam edições dos nomes das equipes. Dos jogadores. E a mudança de cores nos uniformes. Algumas empresas sul-americanas. Fizeram versões piratas dos campeonatos nacionais. Como tivemos aqui. O inesquecível Ronaldinho Soccer. Com o campeonato brasileiro 96. A Konami seguiu ano após ano. E console após console. Lançando mais jogos de futebol. Como International Superstar Soccer 64. No Nintendo 64. Console de quinta geração da Nintendo. No entanto. Na migração do futebol. Para o Playstation. Resolveram criar um título novo. Que seria uma evolução. E se chamaria Pro Evolution Soccer. Ou Winning Eleven. Na versão japonesa. E se o International Superstar Soccer. Havia revolucionado. No sentido de adaptar o futebol. Para os videogames. Pro Evolution Soccer. Que foi lançado em 1997. Basicamente reinventou a roda. Agora com todas as licenças compradas. Com os uniformes mais detalhados. E fisionomias aparentes em relação aos atletas. O PES. A abreviatura de Pro Evolution Soccer. Vendeu milhões de cópias. E virou febre no mundo todo. Quem era aficionado pelo esporte. E jogava videogame. Tinha uma cópia do PES. E duelava com os amigos. Pro Evolution Soccer. Acabou virando uma série anual. E ainda é lançado. Travando junto ao FIFA. Um dos confrontos mais longevos. Do mundo dos games. Onde o PES continua fazendo mais sucesso. Nos países latinos. Vale salientar. Que assim como o International Superstar Soccer. Ganhou várias versões particulares. Em cada país. Pro Evolution Soccer. Também teve incontáveis novas roupagens. Com os Bomba Pet da vida. Adaptações abrasileiradas dos jogos originais. Que além dos times e jogadores. Trazia cantos de torcida e tudo mais. Jogos importantes na vida de muita gente. A era de ouro. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo. E relembrar as obras da Konami. Que saíram na geração do primeiro Playstation. Um recorde que pode ser considerado. Como a era de ouro da Konami. Isso porque. Mesmo eles tendo dezenas de jogos. Nos fliperamas e consoles. Os títulos que chegaram no Playstation. Colocaram o estúdio num patamar acima. Entre as maiores empresas de games. De todos os tempos. A começar por Castlevania. Que havia ganhado algumas continuações. Tanto no Super Nintendo e Mega Drive. Quanto alguns anos depois. No próprio Nintendo 64. Mas Castlevania Symphony of the Night. De 1997. É um daqueles jogos. Que redefiniram a indústria. Que começaram um novo gênero. Que acabou virando referência. E até hoje. É replicado. Pois além de seguir a lógica. Dos jogos anteriores. De plataforma horizontal. Symphony of the Night. Trouxe elementos de exploração. Visto nos jogos da série Metroid. Da Nintendo. Em que o personagem explorava. Várias partes do cenário. Indo e voltando. Em vários estágios. Em determinados momentos. Você só poderia passar. Se adquirisse habilidades específicas. Mesclando esses dois gêneros. Com uma pitada de elementos de RPG. Que nasceu. O chamado Metroidvania. Além de tudo. O novo Castlevania. Trazia uma história ainda mais aprofundada. Criaturas incríveis. E conceitos temáticos. De horror fascinantes. Sem dúvida. Uma das grandes obras. Já feitas na mídia. Videogames. Já no caso de Metal Gear. A mudança foi ainda mais avassaladora. Absolutamente tudo foi melhorado. Com a chegada de Metal Gear Solid. Que foi lançado em 1998. E que assim como Symphony of the Night. Trouxe muitas novidades para a indústria. O stealth. Ou tática furtiva. Já havia sido explorado em vários jogos. Porém Metal Gear. Adicionou camadas ainda não vistas. Desde provocar. Ou atrair inimigos com sons. A mesmo criar armadilhas. Ou esquema para desarmá-los. A história traz o protagonista. Solid Snake. Infiltrado numa instalação de armas nucleares. Para neutralizar uma ameaça terrorista. E através de várias nuances insanas na história. A marca habitual do próprio autor Hideo Kojima. Temos diversas reviravoltas. E cenas cinematográficas inéditas. Dentro da mídia em questão. Foram 6 milhões de cópias vendidas. Notas altíssimas em todas as reviews. E diversos prêmios. Algo que além de novamente inserir a Konami. Entre os maiores estúdios. Deu a Kojima. A alcunha de gênio dos games. Falando em evolução. E franquias que se tornaram referências. O primeiro Silent Hill. Que saiu no comecinho de 1999. É mais um desses exemplos de jogos imortais dessa época. Resident Evil já havia sedimentado o gênero de survival horror. Na própria geração. Porém Silent Hill adicionou novas camadas. Dentro da linha do terror. O jogo que conta a história de Harry Mason. Em busca de sua filha. Que desapareceu na cidade fantasma de Silent Hill. A obra provoca no jogador. Outras sensações de medo. Que Resident Evil ainda não havia conseguido. E em vez de nos colocar na pele de militares. Jogamos com uma pessoa normal. Que precisa enfrentar as adversidades. Com o que aprende ali na hora. O que torna tudo mais difícil. Silent Hill também possui puzzles mais complicados. Um mundo muito maior e variados cenários. A franquia que hoje em dia está parada. Rendeu diversas continuações. Tanto nos consoles de mesa. Quanto nos portáteis. E uma legião de fãs aguarda um novo jogo da série. Pois o último resquício que tivemos sobre isso. Foi Silent Hill PT. Uma incrível demo que saiu para a Playstation 4. Mas que teve a produção cancelada. Devido a saída de alguém muito importante. Que já vamos explicar. Mas ainda falando dessa época de ouro da Konami. Saíram muitos outros jogos de sucesso. Que viraram febre. Dance Dance Revolution. Também de 1999. Que tanto nos arcades. Quanto no Playstation. Era um desses sucessos. Fenomenal por trazer um novo modo de simulador de dança. Em que você criava combos. E tinha até especial. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Que também saiu em 1999. Foi um dos primeiros jogos de cartas. A fazer sucesso num console. Principalmente porque simulava bem. Através de animações. Os ataques dos monstros de duelo. Como no desenho que passava na TV. A franquia Gradius. Também voltou renovada no console da Sony. Gradius Gaiden. De 1997. Modernizava todos os modelos de naves. E inimigos em 3D. E dava uma sensação incrível de velocidade. E para os amantes de RPG. Também não faltaram bons jogos. Vi de Suido Ken. De 1995. Que discutiu os avanços políticos. De um império. Que teimava em se desenvolver. As Wary Dreams. De 1998. Uma espécie de Tower Defense. Que havia saído para o console portátil da Nintendo. O Game Boy. E Vandal Hertz. De 1996. Que seguia a lógica de um RPG tático. E também com dinâmica de turnos. Todas essas franquias estão ali no coração de muitos apreciadores do estilo. Tiveram muitas sequências. E viraram referência. Quando falamos dos gêneros em questão. Então é difícil não dizer que esse foi o ponto alto da Konami. Pois a partir daí. A empresa já era encarada. E competia de igual para igual com Capcom. Square. E a própria Nintendo. Administrando o império com excelentes continuações. Quando houve a migração de geração para o Playstation 2. Além dos lançamentos anuais de Pro Evolution Soccer. A Konami optou por dar continuidade. A várias de suas obras já criadas. Porém. Não apenas fazer quaisquer continuações. E manter o nível. Mas ultrapassar isso de várias maneiras. Com novas tecnologias. O gênio da Konami. Hideo Kojima. Entregou mais dois Metal Gear. Primeiro o inusitado Metal Gear 2. Songs of Liberty de 2001. Que colocava inesperadamente. O jogador na pele do agento novato Hayden. O que revoltou parte do público. Mas que o jogo adicionava mais cenas extravagantes. E puzzles insanos. E depois. Arrebentou tudo. Com Metal Gear 3. Snake Eater. De 2004. Que na época era sem precedentes. Além de vários procedimentos peculiares. Utilizando o hardware do console. Como plugar o joystick no player 2. Resetar o videogame. Deixar parado por um tempo. Entre outras loucuras do Kojima. O designer que também recheou o jogo. Com momentos cinematográficos incríveis. Lutas únicas com cada chefe. Adicionou novas mecânicas ao stealth. E construiu uma história insana. Que ele próprio se enrolaria explicando. No caso de Silent Hill. O segundo título da franquia. Aparece em várias listas. Como um dos melhores jogos de todos os tempos. Silent Hill de 2001. Representa a maturidade. Ou como construir uma trama adulta. Insana e aterrorizante. Num jogo de videogame. De como lidar com temas delicados. Como assassinato. Depressão. E até mesmo abusos. Uma aula de construção de mundo. De desenvolvimento de personagens. E montagem de level design. Silent Hill 3 de 2003. Também seguiu esse esquema. Porém apostando numa linha um tanto mais frenética. E com mais mistério. Com a filha de Harry Manson. A franquia ainda recebeu Silent Hill 4 de 2004. Que adicionou a visão em primeira pessoa. Em alguns cenários. Silent Hill Oranges de 2007. Contou como todo aquele pandemônio começou. E Silent Hill Shattered Memories de 2009. Era uma espécie de remake do jogo de Playstation 1. Porém completamente diferente em jogabilidade e gameplay. Lembrando que Oranges e Shattered Memories. Também foram lançados para o console portátil da Sony. O PSP. Diminuindo o ritmo de produção. Mas apesar de fazerem obras mais grandiosas. Com mais tempo de produção e dinheiro investido. A quantidade de jogos já havia diminuído bastante. Em relação a outros momentos da empresa. Claramente já havia um movimento. De focar em certas franquias. E investir pontualmente. Além claro de expandir o negócio para outras mídias. Só que na geração do Playstation 3. E Xbox 360. Ainda tivemos excelentes jogos. Que saíram pela chancela da Konami. Castlevania foi repaginado para um jogo de ação em terceira pessoa. Com elementos de God of War e Devil May Cry. Jogos consagrados nesse estilo hack and slash. Hideo Kojima ajudou no roteiro. E produziu o primeiro Castlevania Lord of Shadows. Isso em 2010. Que realmente é interessante e inovador. E consegue trazer a essência dos anteriores. Já não podemos falar o mesmo de Lord of Shadows 2. Que mesmo vendendo bem. Era genérico em sua jogabilidade. E possuía poucos bons momentos. Após o quarto jogo. Silent Hill passou a ser trabalhado por outra equipe do ocidente. O chamado Team Silent. Responsável pelos jogos clássicos da franquia. Havia sido desmontado. Restando então. A Konami repassar a produção para o novo grupo. Silent Hill Homecoming. Game de 2008. Agora feito pela nova desenvolvedora. Double Helix Games. Perdeu muito do seu charme. E apostava numa linha de terror. Mais focadas em jumpscares. E jogabilidade rápida demais para o gênero. Assim também ocorreu com Silent Hill Downpore. De 2012. Que foi feito por outro estúdio. A Vatra Games. E foi ainda mais esquecível. Enterrando quase de vez a franquia. Não fosse a tentativa já mencionada. De Silent Hill PT. Jogo esse. Que seria dirigido por Hideo Kojima. No entanto. Metal Gear Solid. Justamente por ter Hideo Kojima. A frente de tudo. Jamais titubeava. Assim sendo. Metal Gear Solid 4. Guns of Patriot. De 2008. É o jogo mais cinematográfico da game série. Protagonizada por Solid Snake. Snake que aqui está mais velho. Com cabelos brancos. E dentro de uma situação que fez muita gente se emocionar. Além de muito bonito visualmente. Guns of Patriot. Trouxe novas mecânicas dentro da jogabilidade stealth. Que agora estava ainda mais aprimorada. E alguns anos depois. Metal Gear ganhou um novo jogo. E um novo estilo. Com muito mais ação e aventura. Chamado Metal Gear Rising. E que trazia Hayden como protagonista de novo. Para quem não tinha muita paciência com jogos stealth. Ou longas cenas cinematográficas. Metal Gear Rising. Faz o oposto disso. E é diversão em estado bruto. E para não esquecer quem tinha o PSP. Teve acesso também. Ao ótimo Metal Gear Solid. Peace Walker. Que saiu em 2010. E trazia todos os elementos. E complexidade dos jogos originais. Para suas mãos. A mudança de rumo. E a queda. No entanto. Foi justamente na década de 2010. Que ocorreu um advento. Que mudaria para sempre. A história da Konami. E antes de falarmos disso. É preciso voltarmos no Hideo Kojima. E tentar entender um pouco. De como funcionava a sua relação com a Konami. Apesar de sempre ter um grande prestígio. Na indústria dos games. Era evidente que a Konami. Se resumia ao próprio Kojima. Isso na visão de muita gente. Tanto que o designer. Chegou a ser vice-presidente da Konami. E Hideo Kojima. Era aquele produtor. Que mesmo dando visibilidade. A companhia. Demandava muitos gastos. E tempo investido. Além de viver em atrito. Com os executivos internos. Causando um certo desconforto. Até mesmo no chefão. Kagemasa Kozuki. Nesse meio tempo. A Konami havia adentrado. Na produção de jogos mobile. Ainda que de maneira muito tímida. E por volta de 2011. Um joguinho de rede social. De caçar dragões. O Dragon Collection. Que em meio a caçada dos bichos. Adicionava diversas microtransações. Que aceleravam o processo. Para os jogadores. Adquirirem novos dragõezinhos. Surgiu como quem não quer nada. E de repente. Se tornou a produção. De maior lucro. Em anos da Konami. Dragon Collection. Foi produzido por um sujeito. Chamado Hideki Hayakawa. Um executivo. Que tinha a mente. Voltado para a indústria mobile. E via ali. O futuro para os jogos eletrônicos. E que o dinheiro. Viria dessa vertente. Então vamos pensar juntos. E seguir a lógica. Se você tem alguém. Que produz algo. Com custo abaixo de 10%. Dos jogos habituais. Da empresa. E essa obra em questão. É capaz de gerar muito mais lucro. Que os tais jogos milionários. O que uma empresa. Que visa crescimento financeiro. Faria. Se não. Focar nesse aspecto. E deixar de lado. Essa outra categoria. De desenvolvimento. Só para você ter uma ideia. Em 2014. O tal Hideki Hayakawa. Destronou o poderoso. Hideo Kojima. Do seu posto de vice-presidente. E assumiu o seu lugar. A Kojima. Restou ser rebaixado. E mudado para uma nova divisão criativa de jogos. Onde na nova geração de consoles. Além do habitual Pro Evolution Soccer. Apenas um grande jogo foi lançado. E claro que estou falando. Da despedida de Hideo Kojima da Konami. O polêmico e tardio. Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. De 2015. Este que antes de ser lançado. Havia ganhado uma espécie de demonstração paga. O Metal Gear Solid 5. Ground Zeroes. Que saiu em 2014. E sim. The Phantom Pain. É um bom jogo. Tem todas as loucuras do Kojima. Um enorme universo a ser explorado. E missões muito bem boladas. Só que infelizmente. Não tinha o mesmo charme dos anteriores. Falta ao jogo. Algum tempero. E todos os elementos parecem juntados ali as pressas. Ainda assim. O quinto capítulo de Metal Gear Solid. Vendeu bem. E ganhou vários prêmios. Só que tudo isso era tarde demais. Pois a relação de Kojima com os executivos da Konami. Já estava insustentável. E então. No dia 9 de outubro de 2015. É anunciado oficialmente. A saída de Hideo Kojima da Konami. E dessa maneira. O fim de uma das parcerias mais incríveis. Do mundo dos games. E aí também se deve o motivo do cancelamento de Silent Hill PT. A notícia veio como uma bomba. A Konami nessa época. Já não era bem vista. E após o acontecido. A corporação japonesa. Acabou se tornando uma grande vilã. Que além de relegar várias de suas grandes franquias. Como Silent Hill e Castlevania. Possuía uma política empresarial desprezível aos olhos do público. Essa narrativa. Ganhou ainda mais força. Com o renascimento de Hideo Kojima. Onde em parceria com a Sony. Lançou o estranhíssimo sucesso. Death Stranding. De 2019. Que traz Kojima solto. E fazendo mais loucuras do que nunca. Num jogo de entregas de encomendas. E relações sociais. Em contrapartida. A Konami entregou o patético Metal Gear Survive. De 2018. Um game de ação e sobrevivência online. No universo de Metal Gear. Sem um pingo de alma sequer. Que foi totalmente ignorado pela comunidade. A nova Konami. Honestamente. É cruel ver essa vilanização em relação a Konami. E principalmente. Em como hoje. Qualquer obra que leve esse selo. Seja rechaçada. É claro que os fãs querem de volta. Suas amadas franquias. E uma Konami mais envolvida. Com a arte do videogame. De maneira geral. Mas é preciso se atentar. Para as demais atividades do estúdio. E como eles vêm construindo. Um outro tipo de império. Se não vejamos. Quantas pessoas. Sabem que a Konami. Tem uma divisão de esportes olímpicos. Que foi fundada em 2001. Para servir de centro de treinamento. De atletas. E que por sinal. São patrocinados por ela. Só para você ter noção. Quatro dessas equipes. Incluindo natação. E ginástica rítmica. Representaram o Japão. Nas olimpíadas de Londres. E seis vieram para o Rio de Janeiro. Nos jogos de 2016. Esses atletas. Aliás. Conquistaram ao todo. Onze medalhas. Aqui no Japão. Inclusive. A Konami tem participação. Em vários eventos. E organizações sociais. Que ajudam vários tipos de profissionais. Além de seus escritórios. Espalhados pelo mundo afora. Empregar. Mais de quatro mil e seiscentos funcionários. E quando falamos em produções audiovisuais. É bom lembrar que há anos atrás. Eles haviam mandado bem com o filme de Silent Hill. Um dos melhores exemplos de adaptações de games para os cinemas. E hoje são unanimidade com a série animada Castelvânia. Produzida pela Netflix. Sob a chancela da própria Konami. Aliás. Dance Dance Revolution. Deve virar filme em breve. Pois está em processo de produção. Enfim. Mesmo com todos esses casos. Com todo o rage por parte de muita gente. É preciso ter consciência da importância de uma Konami. Dentro do mercado. Ainda que esteja lá parada. Nessa área efetiva de grandes jogos. Novas parcerias podem surgir. Ou eles novamente podem optar. Por outro modelo de negócio. Em todo caso. Mesmo que tenhamos que ser críticos com essas atitudes. É preciso respeitar a história. E o legado dessa gigante. Que sempre estará nos corações. Dos verdadeiros gamers. Para mim. No meu pensamento. A Konami ainda é gigante. Eu me lembro nos anos 90. Que cada jogo da Konami era celebrado. Era sinônimo de inovação. E se tinha o selo da Konami. Era jogo bom. E eu na minha cabeça. Tenho esperanças. De que a Konami volte a ser gigante. Pelo menos no universo gamer. Que é o que interessa para nós. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com a Konami. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Qual a franquia da Konami. Que é a sua favorita. Olha que tem. Castelvânia. Pro Evolution Soccer. Silent Hill. Metal Gear. Sunset Riders. Tem franquia para caramba. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não postei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.